Fala aí galera, como é que vocês estão hein? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês desses varais ou varaus, eu não sei, retrata isso, tá certo? Eu tô aqui montando uma pequena área de lazer em casa, né? Fazendo a reforminha e aí eu achei muito interessante a ideia desse varal, tá certo? Isso aqui é o seguinte, você põe ele, você estica, põe ele lá. Na hora que você não tá usando, você joga ele de volta pra cá. Só que logo que a gente instalou eles, né? A novela começou com esse daqui, ó. A gente colocou ontem esse aqui e ele não volta mais, tá certo? Aí eu falei, caralho, que merda, né? Veio com defeito. Aí eu fui olhar os outros, eu peguei e testei todos. Tavam todos funcionando antes de pôr na parede. Colocou na parede, olha o que acontece aqui, ó. Ele para de funcionar, né? Mas a gente sabe por quê? É uma questão muito simples. Se você apertar muito os parafusos, ele vai ficar assim. Então é só você vir, tirar, afrouxar um pouquinho que ele volta. Quer ver só? Vou usar como exemplo vivo esse aqui, ó. Olha só como ele tá. Ele não volta, tá certo? Inclusive aqui a travinha, ó. Trava, funciona. Mas não volta nem a pau, né? Aí, ó. Olha só a mágica, moleque. Porque eu acho que conforme a gente aperta muito ele, essa estrutura de plástico deforma, ó. E aí segura a rodana. Olha só. Pronto. Resolvido o problema, né? Não precisa prática nem habilidade. E aquilo que eu sempre falo, né? Se eu conseguir resolver, qualquer um consegue. Então, acho que isso vale, né? Como lição aí para qualquer coisa de plástico, né? A gente não pode... Somente se tem peças móveis assim, né? A gente não pode colocar muita pressão nele. Eu ainda tenho mais um ali para resolver. Que é esse aqui. É o último, né? Tirar aqui e arrumar. E olha só que maravilha, né? É uma peça que vale a pena, galera. 50 conto cada um, né? Lá na Ateliá Norte a gente acha esse tipo de coisa. Bem prático de colocar. Leva só dois parafusos com duas buchas. Já era. Aí você esticou ele, prendeu. Ele tem cinco metros, né? Só falta ele não chegar até lá. Vamos ver. Ele não vai ficar aqui, né? Mais só. Depois aqui, ó. Ainda está bamba, né? Aí você vem aqui, ó. Puxa para cima. Cada um desses aguenta até seis quilos. Se a gente for pensar que a minha máquina de lavar ali são doze quilos. E a quantidade de roupa que vai nela enche toda essa área aqui. Eu acho que é uma potência satisfatória, né? E aqui, ó, mano. Você está aqui usando a piscina, fazendo outra coisa. Vai ficar esse monte de varal na cabeça, tá ligado? Você vem aqui, ó. Solta a travinha. Soltou daqui. Pode até soltar, né? Mas não vou soltar porque está meio sujo aqui ainda. E estamos finalizando a reforma. Então, fica aí a dica de compra. Vale muito a pena. Esse negócio faz uma... Sim, né? Sei lá, né? Tem que usar para ver se é durável, né? Porque aquilo que você comprou, acabou de instalar, já dá problema. Você já fica o pé atrás. Mas eu acredito que vai... Vai dar certo, sim. E vai ser uma boa peça aí que vai agregar no layout aqui dessa área. Estou bem feliz, mano. Vocês lembram como é que era isso aqui, né? Olha só que coisa linda que está ficando, né? Tudo branquinho. Nossa, velho. É outra coisa, né? Vale a pena. Que diferença que faz uma pintada, né?